Esse vídeo é um oferecimento do NFL Game Pass. A melhor forma de você é assistir os playoffs da NFL e a gente começa a nossa sequência de highlights com o último jogo do final de semana das semifinais de conferência, Bills e Chiefs. Um dos melhores jogos que eu já assisti na minha vida. Vamos acompanhar aqui a primeira campanha ofensiva do Bills. Passe rápido pra Cole Beasley numa terceira pra 9. Aqui, primeira pra 10, já dentro da red zone vem o Bills e um sweep do Isaiah McKenzie. Já deixa o Buffalo Bills bem perto ali da end zone. Terceira pra gol, Josh Allen tentando o touchdown. Rita Option, ele mantém a bola, bom trabalho da defesa do Chiefs. Quarta descida, Devin Singletary e o touchdown. O primeiro touchdown do jogo é do Buffalo Bills com o seu running back. Belo touchdown, Bills na frente, vem o Chiefs. Patrick Mahomes tem espaço, fugindo da pressão e acha o Jared McKinnon. Passe com uma mão só o Shovel Pass e o McKinnon também conseguindo uma recepção. E aí na próxima terceira descida, Patrick Mahomes convertendo com as pernas e deixa o Chiefs bem perto. Da red zone, adversária. Que jogada do quarterback Patrick Mahomes. E aqui numa terceira pra 5. Já perto da end zone, Mahomes com espaço. De novo com as pernas, ele vai pela lateral e se estica. Foi touchdown isso aí, hein? Cadê? Esperando a confirmação do juiz touchdown. Touchdown, Kansas City Chiefs. O Patrick Mahomes na primeira campanha ofensiva decidindo com as pernas. A jogada, a gente vendo no detalhe, ele se esticando e derruba o Pylon. O AXzinho ali pra oficializar o touchdown sem encostar nenhuma parte do corpo fora de campo. Ele consegue derrubar o Pylon. Touchdown, Chiefs. Tudo igual na semifinal da UFC. Vem Chiefs de novo, Patrick Mahomes. Bomba! Pra Travis Kelsey. Colocando o Chiefs na linha de 35 jardas da defesa. Primeira pra 10. Já perto do meio do campo, vem o Chiefs. Mahomes com o bootleg na lateral. Que passe! Sidearm ali pro Tyreek Hill. Primeira descida. Primeira pra 10. Já no campo de ataque, vem o Chiefs com Clyde, Edwards, Eler e a big play do running back do Chiefs. Cortando o defensor. Colocando o Chiefs já próximo da red zone. Terceira pra 3. No campo de ataque, Mahomes acha Jarek McKinnon que converte a primeira descida. Aqui uma terceira pra gol. Bem perto já da end zone, Patrick Mahomes. Busca espaço, pendura a bola lá no alto, Byron Pringle. Mais um touchdown dele nos playoffs. O wide receiver do Chiefs sendo importantíssimo na pós-temporada. E o Kansas City Chiefs consegue virar o jogo. Ainda no segundo, quarto, ele vai lá no alto e garante o touchdown. Buffalo Bills de volta no campo. Josh Allen acerta Cole Beasley. Que já coloca o time próximo da metade do campo. Segunda pra 1. Na linha de 30, de ataque, Josh Allen, correndo com a bola, consegue quebrar o tackle, converter e sair de campo com 42 segundos no relógio do segundo, quarto, Buffalo Bills. Buscando a pontuação pra empatar o jogo. Primeira pra 10. Na linha de 18, Josh Allen pendura no alto mais uma vez. Gabriel Davis, combo, touchdown, Buffalo Bills. Tudo igual. Chegando no intervalo, dá pra ver que esse jogo não tá desequilibrado, né? Gabriel Davis na marcação individual consegue buscar o passe lá no alto e empatar. Tudo igual, 14 a 14. 3 minutos do terceiro quarto, uma segunda pra 5. Clyde Edwards e Larry, o running back do Chiefs, com mais uma grande jogada pra equipe de Kansas City. Vem o Chiefs, primeira pra 10, na bola de ataque. Nicole Hardman consegue achar o espaço e vai embora. Touchdown, Chiefs! Que touchdown do wide receiver do Chiefs. Ele é muito rápido pra você. Foi embora. Ninguém acha o Nicole Hardman que se estica e marca o touchdown pro Chiefs. E com 2 minutos do terceiro quarto, Josh Allen na bomba pra Gabriel Davis mais uma vez. Que isso, menino? Tá inspirado demais. Queima a secundária inteira do Kansas City Chiefs. E o Bills diminui essa diferença rápido. Olha a rota do Gabriel Davis. Consegue queimar o corner atrás do safety. E ele leva embora touchdown Bills. No último quarto, uma terceira pra 1. Bills perdendo 26 a 21. Josh Allen faz o play action e com as pernas, converte a primeira descida pro Buffalo Bills. Vem pra quarta pra 4. Josh Allen. 2 minutos e 45 no relógio. Ele compra tempo. Viu o espaço e mais uma conversão com as pernas pro quarterback do Buffalo Bills. Quarta pra 13. 2 minutos no relógio. Josh Allen. Nascha. No fundo do campo, Gabriel Davis. Mais um do wide receiver do Bills. E o Bills vira o jogo com 2 minutos. 1 minuto e 54 no relógio. A torcida comemora. Buffalo Bills tá na frente 27 a 26. Que rota do wide receiver do Bills. E tentando duas pontuações pra abrir uma diferença de field goal. Josh Allen. Acha espaço na lateral. E lá no fundo está Paul Diggs. Can you dig? Conversão de 2 pontos. O Bills abre a vantagem de 3 pontos no placar. Vem Chiefs. Patrick Mahomes numa terceira pra 10. Travis Kelsey com a conversão da primeira descida. Segunda pra 10. 1 minuto e 13. Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes. Acha Tyreek Hill. Ele tem espaço. E ele é muito rápido. Pra você. Vai embora. E o dedinho. Paz. Paz e amor. Tyreek Hill. Touchdown. Kansas City Chiefs. Consegue. Com uma campanha. Expressa. Marcar o touchdown. E mais uma vez assumir a liderança. Josh Allen tem tempo e acha. Gabriel Davis com um jogaço. 17 segundos no relógio. Primeira pra 10. Na linha de 19. Josh Allen. Acha. Mais uma vez. Só dá ele. Touchdown. Gabriel Davis. É o quarto touchdown do Gabriel Davis no jogo. Josh Allen consegue virar com 13 segundos no relógio. Quatro touchdowns e 200. E uma jardas pro Gabriel Davis na semifinal da AFC. É tiroteio. Não tem jeito. Patrick Mahomes. 12 segundos no relógio. Bola em Tyreek Hill. Bola em Tyreek Hill. Ele tem espaço e já coloca o Chiefs na linha de 45 da defesa. 7 segundos no relógio. Chiefs pede timeout. Vem Mahomes. Mais uma vez. Ele acha o Travis Kelsey. Coloca o Chiefs na linha de 30 de ataque. Pedindo timeout. Tem 3 segundos no relógio ainda. 49 jardas no chute. Harrison Butker. Tá lá dentro. É prorrogação. Que jogo é esse, meus amigos? Que jogo é esse? Segunda pra 8. Na linha de 45 da defesa vem Patrick Mahomes. Pendura a bola pra Jarek McKinnon. Tem bloqueadores e consegue avançar. Colocando o Chiefs já no campo de ataque na primeira campanha do overtime. Segunda pra 6. Linha de 35 de ataque. Patrick Mahomes. Escala. Tem proteção e acha. Mikko Hardman. Na lateral. Colocando o Chiefs já bem perto da endzone adversária. O Chiefs que parecia que não ia conseguir. A vitória com 13 segundos leva o jogo pra prorrogação. E já tem uma chance de pelo menos converter o fio do gol aqui. Mikko Hardman saindo ali próximo da linha de 10 jardas. Primeira pra gol. Kansas City Chiefs. Vem Patrick Mahomes. A proteção é boa. Pendura no alto. Travis Kelsey. Game ball. Tá lá. Vitória Chiefs. É o tie-in de Travis Kelsey fazendo história. Um dos maiores jogos da história da NFL. O Bills não acredita. Josh Allen também não. Mas o Chiefs. Leva a prorrogação. E faz o touchdown. Pra garantir a vitória. Vai enfrentar o Cincinnati Bengals. Na final de conferência. Que jogaço meus amigos. Rafaão Martins se despedindo. Até a próxima. Com mais um Highlights aqui no YouTube da NFL Brasil. Despauta. Eu Kent. São Sbellar. Eu Welle. E aí Obrigado.